Todos os dias, mais de um bilhão de refeições são jogadas no lixo no mundo. Os dados estão em um relatório da ONU que alerta que essa perda de alimentos tem impactos negativos na economia, na crise climática, na poluição e na destruição da natureza. Os números alarmantes foram divulgados nesta semana em um relatório do PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Todos os dias, ao redor do globo, em países ricos e pobres, mais de um bilhão de refeições vão parar no lixo. Se dividido por cada habitante do planeta, esse montante equivale a 132 quilos de alimentos descartados anualmente. Mais da metade desse desperdício acontece em casa. Em seguida, vêm os restaurantes com quase um terço. Outra parcela importante também está no varejo, como em mercados e feiras. Países mais quentes e com infraestrutura de refrigeração aquém do necessário, como o Brasil, registram os maiores índices, ainda de acordo com o relatório. Mas há outras razões. Temos uma predileção por alimentos que têm uma aparência muito boa. Muitas vezes o alimento pode perder um pouco em termos de aparência, mas ele continua tendo valor nutricional. E as pessoas descartam esse alimento. É muito comum no varejo, nos supermercados, você ter exposição só de frutas e legumes de excelente qualidade. Quando a fruta começa a ficar um pouco mais passada, essa fruta é retirada da exposição e é descartada. Do outro lado dessa balança, a fome assola a vida de 783 milhões de pessoas no mundo. Ao menos 21 milhões delas vivem no nosso país. É importante colocar esse cenário, um cenário global, que o Brasil não passa desapercebido. Mas também pegando aí os últimos seis anos, a gente tem vindo num contexto de redução de orçamentos relacionados a políticas que combatem, de combate à fome e também de uma certa desestruturação desse sistema tão importante na redução da fome nos últimos 20 anos no Brasil. Tem gente tentando mudar esse cenário. Desde 1998, a ONG Banco de Alimentos redireciona para a mesa dos mais vulneráveis o que iria para o lixão. Nós pegamos alimentos diretamente do campo, por exemplo. Então, é um momento antes dele ir para o consumidor propriamente dito. A gente consegue pegar esse alimento que seria desperdiçado ali, já na colheita. Hoje, ao menos 30 mil pessoas são beneficiadas todos os dias com esse trabalho. Um exemplo para o resto do país e do mundo. São idosos, crianças, deficientes físicos e mentais. Então, eles precisam se alimentar. São seres humanos. Então, faz toda a lógica do mundo cumprir a missão do alimento, que é chegar na boca de quem precisa. E nós deveríamos respeitar esse alimento, em vez de desperdiçá-lo jogando no lixo.